Clóvis, Clóvis, ai tá você né cara, o que que é isso? O que que você tá arrumando aí? Parou, parou, Clóvis, parou, parou, olha pra mim, parou, isso mesmo, Clóvis, parou, olha pra mim, olha pra mim, o que que você tá fazendo aí rapaz? O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo? Pô, nem ouse, nem ouse, nem ouse, parou, 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 eu fui já em 3 supermercados pra poder comprar papel higiene que não tinha, ai parou, 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 eu comprei os últimos no Paulo de Mário, parou, não, 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 isso não é ração filho da mãe, ô Cleuma, ô Cleuma, Cleuma, parou, 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 Clóvis, Clóvis, Cleuma, olha o seu gato aqui, filho da mãe, parou, parou, vou pegar o chinelo, eu vou pegar o chinelo desse gato, parou, filho da mãe, olha o que que você tá fazendo com o papel higiene, parou, parou, ah, Clóvis, Clóvis.